Carre, carre, cruzeiro, uma cerveja por favor, eu sou cruzeira sem morrer, e para sempre eu vou chamar, o caminho eu vou queimar. Centro do gramado, Riquelmo bate na bola. O capitão dentro da área, vem para o levantamento, toque de cabeça do Mateus Vieira. Cidade Marino no mano a mano, especialidade dele, pedalou, balançou, bateu para o gol. Passa por cima da meta do Denevis, para o domínio do Everton, olha para o meio da grande área, cruza para o toque de cabeça nas mãos do Mateus. Jogada limpa atrás para o campo de ataque, o zagueiro, Mateus vira, Mateus pegou, Mateus. Em dois tempos para fazer a defesa, o goleiro do Palmeiras, não dá para bater, Garcia de novo, olhou, cruzou para o toque no segundo, pau, explode no travessão. Perde um gol feito, o Palmeiras com o Kevin, não. Tudo bom ter ataque de um lado, ataque de outro, o Palmeiras sai jogando errado. Vem o Mitikov, para o Riquelmo marcar primeiro, em cima da linha, corta. Vibra demais o corte do Lucas Freitas, em cima da linha, na lambança da saída de bola do... Esse bolo cruzeiro, a Geu, está na área de calcanhar. Que balão para o primeiro, explodiu, voltou a Geu, Mateus em dois tempos, com a ajuda do zagueiro que toca pela linha de fundo. Chega de novo o cruzeiro. Olha a bola enfiada para o Ageu, que esquerda. Da grande área, tem disputa, mas vem para a ensaiada, Igor Lemos. Vem para novo levantamento, toque do Mateus Vieira. Para o jogo sair errado, vem Verdão no contra-ataque, está na área, voltou a jogada para marcar o primeiro, explode na marcação, vai pela linha de fundo. O Ageu, artilheiro do cruzeiro nesse sub-20 com cinco gols. Deixa eu só ver a chegada do Palmeiras, olha o Kevin, explode na trave no contra-ataque do Verdão. Uma bola enfiada para o Kevin, que foi-se embora, invadiu a grande área, bateu, cruzado, explode do Freitas. Riquelmo, bate, cruzado, passa a direita, vai para fora. Ele se adiantou, se ante... Mais uma vez o cruzeiro, a bola chega, Daniel Júnior, adiantou o bolão, engornemos, bateu fraquinho. No zero, praticamente cara a cara com o Mateus. E tem Palmeiras, tem Gabriel Silva. Onde você vai, Denevis? Gabriel Silva, bateu para fora. Um lançamento espetacular para o artilheiro do Brasileirão. A bola, espaço criado, Daniel Júnior, para o Riquelmo na cara do gol de calcanhar. E golemos, bateu, espalma, Mateus. Dá um tapa na bola, o goleiro do Palmeiras, ponta para fora. O Mitikov com o espaço, bolão para o 10 e canhoto. Aí ele é terrível, Daniel Júnior, bota à frente, Riquelmo. É o último lance do jogo. Amon autorizado, bateu para o gol. Denevis, bota para fora. E ela sai para escanteio. Como se fosse um jogador de vôlei, ó. Manchete do Denevis, na segurança. O último lance do jogo, ergue o braço. João Vitor Gobi termina o jogo no Allianz Parque.